Mas eu quero saudar especialmente os trabalhadores dessa obra. Acho que mais do que a decisão do governo, mais do que a contratação depois de licitação de uma empresa, quem leva a obra adiante são os trabalhadores. Por isso, a eles eu peço um aplauso inaugural. E eu quero dizer, governador, muito rapidamente, uma coisa curiosa, eu tive uma emoção muito grande agora ao acionar a bomba que levou a água para a parte de cima. Interessante, eu senti a vibração, a força extraordinária da água e verifiquei, até passou pela minha memória, muito rapidamente, senhores ministros, a própria história do Brasil. É uma coisa curiosa como no Brasil as pessoas vão se instalando precisamente próximo do rio, próximo da água. Ou seja, a água é uma hipótese de desenvolvimento. Quando os portugueses chegaram aqui, se estabeleceram no litoral. E quando bandeiras e entradas percorreram o Brasil, foram se instalando precisamente ao lado dos rios. Eu próprio, Helder, sou de uma cidade pequena do estado de São Paulo, Tietê, que formou-se ao lado do rio Tietê, exata e precisamente em função da água. Portanto, quando nós vemos a água percorrendo as áreas do Nordeste, nós logo temos a mais absoluta convicção de que, ao longo do tempo, esta região toda se desenvolverá mais ainda, porque, ao lado dela, como disse o prefeito, como disse o governador, outras tantas obras serão realizadas para complementar esta obra extraordinária. E é interessante, meus senhores e minhas senhoras, esta obra tem mais ou menos quase 15 anos, e talvez eu tenha felicidade, o Eixo Leste, sem dúvida, vamos inaugurar, talvez no mês de março, não é? No mês de março. E o Eixo Norte, ainda neste ano, nós vamos inaugurá-la. De fora, parte outras tantas obras complementares que visam a trazer água para a região do Nordeste. Tive essa felicidade ao longo deste ano, este não é um governo do atraso, é um governo do desenvolvimento, por isso que o Helder disse, olha, lá em Maceió, aliás, lá em Maceió, foi em Maceió, o presidente Temer disse que o seu sonho é, ao final, embora paulista, ser considerado um dos melhores presidentes nordestinos que o Brasil já teve. Eu digo isso com muita alegria, porque eu sei o quanto esta região foi sofrida ao longo do tempo, e quem quiser saber da sua história, basta ler os romances vários daqueles nordestinos que escreveram a respeito da seca do Nordeste. Quando o menino ainda, eu me recordo que nas aulas de português, eu lia os livros recomendados pela professora e muitos deles, volto a dizer, de autores nordestinos. E eu confesso que, pessoalmente, eu me angustiava com aquele sofrimento descrito nas obras que retratavam a seca do Nordeste. Graças a Deus, o país vem se desenvolvendo e, ao longo do tempo, o Nordeste vai se incorporando em definitivo ao Brasil. Mas esta obra, ministro Helder Barbalho, aqui eu peço um aplauso, porque o Helder tem feito um trabalho extraordinário na integração nacional. E acho que o símbolo maior da integração nacional, Helder, é exato e precisamente a transposição, porque, ao longo dos seus mais de 460 quilômetros, o que ele faz é integrar várias regiões do Nordeste brasileiro. E, ao integrar várias regiões do Nordeste brasileiro, faz uma integração nacional, como se denomina o seu ministério. Portanto, governador Paulo Câmara, senhores senadores, Cássio Cuialim, José Marião, Thierry Spinto, os dois primeiros aqui da Paraíba, que serão os primeiros, digamos assim, em Aquinhoados, pela chegada imediata das águas lá em Monteiro, que vai abastecer o rio, que, por sua vez, vai abastecer a Paraíba. E eu penso, meus senhores e minhas senhoras, que, em brevíssimo tempo, nós poderemos voltar aqui, voltar aqui nessa região e verificar que, fruto da transposição, o desenvolvimento se deu com muito maior velocidade neste estado de Pernambuco e outros estados nordestinos. Portanto, eu quero agradecer a equipe que trabalhou nestas obras. Quero render homenagens também àqueles, porque aqui no Brasil é assim, quando você faz uma obra, você não esquece quem começou. Eu quero render homenagem aos governos anteriores, que tiveram a ideia, desde 15 anos atrás, de fazer a transposição do Rio de São Francisco. Como estou trabalhando, aliás, este é um fenômeno de, se me permite, é um fenômeno de, essa palavra que eu disse, é uma tentativa de mudar um pouco a cultura política do nosso país. Porque a cultura política do nosso país quer desprezar o histórico anterior para dizer que só vale aquilo que este governo está fazendo. Isto é fruto de um processo, de um processo de integração, de um processo de desenvolvimento. Portanto, ao cumprimentá-los, eu quero cumprimentar, e veja, Paulo Câmara, como é importante esta obra. Veja que o gesto é razoavelmente grandioso, mas não é enorme, o gesto de acionar a bomba. Veja quantos senadores, quantos deputados, quantos ministros compareceram a esta solenidade, a evidenciar, mais uma vez, que o governo brasileiro tem os olhos voltados para o Brasil todo, mas, particularmente, para o Nordeste do nosso país. das felicidades.